Um dia a pessoa faz 50 anos, várias velhinhas no bolo, cinco décadas de vida, mas do ponto de vista financeiro, é uma idade em que as pessoas se dividem em dois grupos. De um lado, aqueles que depois de décadas de trabalho conseguiram acumular um patrimônio para viver sem se preocupar muito, e as outras pessoas do outro grupo que ainda precisam urgente montar uma reserva para aposentadoria. É como a gente comparar um maratonista com um corredor de prova curta, de 100 ou 200 metros. Um já abriu frente e pode seguir administrando o ritmo. O outro precisa acelerar, acertar mais, pois o relógio está passando mais rápido até o destino, a aposentadoria nesse caso. Se você é um dos maratonistas, parabéns, é só administrar o passo que você está indo bem na corrida. Mas se é um dos corredores de velocidade, como não dá para confiar só em viver da aposentadoria sem o padrão de vida cair, é bom imitar Hussein Bolt e disparar. A boa notícia é que esse cafeína de hoje é para você e está começando agora. Roda a vinheta! Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar. E eu estou muito reflexivo porque... Por quê? Eu estou na quinta década de vida, eu tenho 41 anos, é quinta década. Não completa, você não está, você está na quarta, ainda na metade. Chegando na quinta. É, você está mais próximo da quinta do que do zero. Certo. E muitos aqui são jovens e não. Mas esse programa vale para você refletir. Ainda que você seja um jovem, o que vem pela frente? Então você pode se tornar um maratonista para não ficar tendo que depender do sprint final. Mas de qualquer forma, vamos ao tema. Muito bem. Tem uma relevante, muito importante, Samidana. Porque é o seguinte, olha, brasileiros entre os 50 e os 59 anos são em torno de 25 milhões ou 12,4% da população de acordo com os dados do IBGE. Nessa idade, a luta por uma velhice mais confortável depois da aposentadoria costuma ficar parecida com uma corrida de obstáculos. A renda muitas vezes diminui, a dificuldade para se recolocar em casos de demissão é maior. Além disso, os gastos com saúde costumam aumentar. Mas isso não quer dizer que se você está nessa situação, não possa começar a poupar para o futuro. É possível e mais do que isso, eu diria. É desejável. Não apenas para poder parar de trabalhar em algum momento, como também para desfrutar a vida. E existem esses fatores que o Doni falou. Se você está numa situação de perda de renda, não vai conseguir investir agora. Primeiro, é preciso repor a renda perdida para depois tomar o fogo. Há duas saídas, Doni, para isso. Duas saídas para isso, Samidana. Vamos começar pela primeira. Empreender. Existem alguns exemplos famosos de pessoas que começaram do zero ou com bem menos do que eu esperado. O mais famoso, ou um dos mais famosos, é Ray Kroc, que já tinha feito um monte de coisa na vida, tinha sido vendedor, motorista de ambulância, baterista de uma banda nos finais de semana, quando entrou então como franqueado da rede de lanchonetes, que depois acabaria assumindo e tornando a maior rede do mundo, Samidana. E o outro exemplo, que é do KFC, que eu estou lembrando aqui, é do Coronel Sanders. Bota imagens do Coronel Sanders, por favor, aquela imagens. É aquela figura simpática que está associada à marca, quando você vai lá no KFC. Ele criou o KFC viajando pelos Estados Unidos e fazendo parcerias para vender frango frito. E as pessoas gostavam tanto que ele transformou essa parceria numa rede de lojas. Isso com a idade de 65 anos de idade. E é claro que ninguém precisa ir tão longe. Um exemplo é virar professor hoje com as plataformas digitais. Você pode ter um canal no YouTube, dar aulas no YouTube ou em outra plataforma, fazer uma grana extra. De certa forma, pessoas com uma experiência de vida têm muito a ensinar. Então tem que localizar o público, talvez de uma forma não muito onerosa, do ponto de vista financeiro, para começar. E se você não consegue aumentar e está nessa situação de perda de renda, aí vai ter que cortar gastos, que sempre é um caminho complicado, que chega uma hora que não tem muito para onde ir. E essa é justamente a segunda forma. Muito bem, que é economizar. A gente falou primeiro de empreender, a segunda é de economizar. Sendo realista, ninguém vai conseguir viver de pão e água. E às vezes o resultado de um sacrifício muito grande é pior. Então, o importante é tentar identificar onde é possível cortar, Sérgio. Agora vamos supor um caso mais tranquilo. A pessoa está indo bem, obteu a graninha resta, empreendendo, cortando. E aí ela começa a montar uma reserva. Um cálculo do Itaú é de que, aos 50 anos, a pessoa deve guardar 50% do salário para uma vida confortável depois dos 65. Agora onde? Por isso a gente escolheu inicialmente três opções. Tesouro e IPCA, tesouro direto, você pode comprar lá pela Exinvest. Exinvest que é a maior custodiante do tesouro no Brasil e no mundo, já que só vende no Brasil. E esses papéis rendem inflação mais juros. Certo. Inflação mais juros. Então, você tem a garantia, se ficar até o final, que você vai ganhar a recomposição do que você investiu pelo IPCA, mas uma taxa que vai variar de acordo com o prazo. Então, tem às vezes 2% acima do IPCA, 3% até 4% para prazos mais longo. Lembrando, se você ganha isso, se você ficar até o final, até a linha de chegada, Dori. Perfeitamente. Agora, qual é a vantagem desse investimento? A principal vantagem é a proteção contra a inflação. Você tem a garantia de que não importa qual seja a inflação, 2%, 1%, 10%, 15%, 20%, você terá a recomposição dessa inflação e mais uma taxa pré-fixada, uma taxa pré-acordada. Então, você tem um ganho real garantido, desde que você fique, como o Sam disse, lá no investimento até o vencimento dele. Então, essa é uma opção. O tesouro e IPCA. Outra opção é investir em LCs, também conhecidas como letras de câmbio, Dori. São títulos de renda fixa, bem parecidos com o CDB, mas que, ao invés de serem emitidas por bancos, são emitidas por financeiras e que, basicamente, captam o dinheiro para emprestar os clientes em troca de juros. Obviamente, vale a mesma lógica. Quanto maior o risco do emissor, maior o retorno que ela tem que te pagar. Dependendo do momento do mercado, vale que nem o CDB. É a única coisa. CDB é por banco, LC é de financeira, garantidos pelo FGC, naquelas regras do FGC. Dá para ficar de olho, lembrando que aí você vai ter que olhar o prazo. Normalmente, as que pagam melhor, não tem liquidez diária. Então, o Tesouro Direto tem liquidez diária, mas se você for no IPCA+, pode ter muita variação, que é você vende por preço do mercado, na venda antecipada você pode perder dinheiro, inclusive. Então, sempre é bom tentar olhar, ficar o prazo do horizonte e imaginar, obviamente, que não vai ter um calote do governo, é um risco baixo, mas nunca impossível. E nos CDBs e LCs, é uma opção que você tem, no limite do FGC, uma garantia relativamente boa, porque para você não receber dinheiro, o banco ou a financeira tem que quebrar e o FGC também. Então, seria a segunda classe. Então, a gente está falando, primeiro, títulos públicos, segundo, títulos privados, basicamente, de instituições ou bancos ou financeiras. Perfeito. Então, a gente falou LC, mas CDB está nas caras. Compara tudo, evidentemente. É, LCI e LCA também. O que é coberto pelo FGC é na mesma categoria, mas a gente escolheu LCs e CDBs, porque normalmente são os maiores ganhos, ainda que pese que LCIs e LCAs são exigentes de imposto, mesmo assim, costuma CDBs terem uma remuneração melhor, mesmo após imposto. E como a LC, a gente fala pouco, trouxe também essa alternativa aqui para... Agora, digamos que você queira assumir um pouco mais de risco, queira aumentar o potencial de retorno, porque a gente está falando de opções de renda fixa e, naturalmente, elas são mais conservadoras, têm uma expectativa de retorno menor. Agora, digamos que você queira ter um potencial maior de retorno e, para isso, aceite assumir um risco mais elevado. Aí, uma alternativa é a renda variável. A gente pode falar tanto de fundos imobiliários, que são considerados ali uma espécie de risco híbrido, um meio do caminho entre renda fixa e renda variável, e ações, na verdade. Porque tem o aluguel. Tem o aluguel, quando o fundo é o fundo de tijolo, principalmente. Sim, e o aluguel é isento de imposto de renda, vale a pena também falar disso. E ações. E ações. Então, evidentemente, com um horizonte mais relevante, com um horizonte mais longo, as ações tendem a trazer um retorno mais significativo, porque você está assumindo um risco maior, a empresa tende a crescer mais do que o que a renda fixa remunera. É, e não custa lembrar que você deve entrar na renda variável, de acordo com o risco, e você pode... a gente está falando de três opções, mas ainda que você goste dessas três, isso você não precisa escolher A, B ou C, você pode fazer combinações de carteira, com o seu apetite, e em geral, combinações vão bem, porque se a bolsa vai bem, você pega um pouquinho, mas se vai mal, também não é o suficiente para te quebrar. Mas sempre olhando a sua tolerância ao risco, entendendo isso, em ações, nunca entrar numa ação all-in. Assim, vou entrar unidirecional em um único papel, que a gente sabe que você tem ganhos com diversificação, então tenta montar uma carteira, você pode ir para um fundo que replique o índice, como é o caso dos ETFs, a gente já fez programa sobre isso, você pode ir nas carteiras recomendadas, tem lá no nosso site, que é o InvestingNews.br, mas ações assim, sempre olhando risco, porque falar de ganho, todo mundo quer ganhar, mas é o que você fala, quem não morre não vê Deus. É uma reflexão também. Então é uma composição, basicamente, que a gente está falando de títulos públicos, e sugerimos, nesse caso aqui, o Tesouro IPCA+, pensando na aposentadoria exclusivamente, uma outra opção atrelada a crédito privado, CDBs, LCIs, LCAs, e uma terceira opção, uma composição do portfólio com variável, ação e fundo imobiliário. Aliás, se vocês quiserem saber mais a respeito de fundos imobiliários, é um tema recorrente aqui, e temos um card, neste momento, já tem, faz um cardzinho aqui, pronto, agora. Aí tem vários cards, cards sobre venda antecipada do Tesouro, é um trabalho para os anutos, vai ser uma maravilha. Cards sobre LCIs e LCAs, CDBs, a gente até fez aquele banco que estava pagando 12% uma vez, também tem aqui, tem card de tudo, também você pode não ser tão preguiçoso e entrar lá no YouTube por Invest News, CDB, Invest News, ETFs, Invest News, venda antecipada, enfim. É, tem ETFs também que a gente não falou, mas enfim, um pouquinho de cada coisa ao longo do tempo. Então, hoje nós escolhemos estes ativos e é claro que acho que é importante citar também que além dos casos de empreendedores que a gente mostrou, que muitas pessoas conseguem fazer história, fazer patrimônio, fazer empresas crescerem após os 50, 60 anos, também é importante mencionar que isso é muito possível com relação ao patrimônio, aos investimentos financeiros. Então, a expectativa de vida é muito maior do que era no passado, as possibilidades são muito amplas também, só é importante ter a consciência, a inteligência financeira para fazer os investimentos da forma mais adequada possível, independente de qual seja a sua idade atual. Se foi possível começar mais cedo ou se você tem uma idade mais nova, se você é novo, tem uma idade mais reduzida e consegue já fazer os seus investimentos, show de bola. Se já está na casa dos 50 anos, não tem problema também, nunca é tarde demais para começar, o importante é começar e não empurrar com a barriga para depois, Samidana. Exatamente, depois dessa belíssima explicação, me resta chamar o Giro de Notícias. Voou a Mercado Livre, o maior grupo de tecnologia para comércio eletrônico e serviços financeiros da América Latina, agora tem uma frota para chamar de sua. O grupo comprou quatro aviões que vão ajudar a reduzir o prazo e aumentar o volume de entregas. Para quem tem pressa, agora o Mercado Livre prevê entregas em até um dia. O WhatsApp vai mudar mais umas coisinhas no seu aplicativo. A novidade agora é uma ferramenta de limpeza de dados que vai permitir que os usuários vejam os arquivos que ocupam mais espaço. O aplicativo mostrará uma miniatura das imagens para que ninguém apague o que não deve. A novidade deve ser liberada nessa semana. E não é que a batalha dos streamings vai ganhar um concorrente de peso? O Disney Plus começou a pré-venda do seu pacote de assinatura anual, que ficará disponível até a véspera de sua estreia no Brasil, no dia 16 de novembro. Segundo a empresa de Mickey Mouse, os assinantes poderão aproveitar o conteúdo em até quatro dispositivos simultaneamente, com direito a downloads ilimitados. Giro feito agora, vamos ver como foi o dia de ontem no mercado financeiro. Quem se destacou na alta e na baixa é o fechamento do mercado. Embalado pelo otimismo global com as eleições dos Estados Unidos, o Ibovespa fechou a terça-feira com o maior patamar desde o dia 8 de outubro. O índice teve alta de 2,16% e atingiu mais de 95 mil pontos. As maiores altas do dia foram da Siderúrgica Nacional, Gerdau e Uzi Minas. Já as maiores baixas foram de CVC, BR Malls e Sul América. As expectativas com o resultado das eleições americanas também influenciaram a valorização do dólar frente ao real, com uma alta de 0,42% e fechando o dia aos R$ 5,76. Muito bem, falamos de alguns produtos, falamos de algumas estratégias, contamos alguns causos do McDonald's, do KFC. Espero que vocês tenham gostado, dá aquele clique, vai lá, se inscreve, faz aquele negócio que nos ajuda, sininho, compartilha, comenta, é isso. Muito bem, é isso, nos resta dizer adeus e tamo junto, mano. É isso mesmo, tamo junto, meu irmão. Tchau.